Bom galera, enfim, vamos continuar nossa jornada, né? Tô muito feliz de ter encontrado aí a Oxibellis, a Ian News Não sei quando é que eu vou encontrar ela de novo Aí, tudo bem, beleza, beleza Vamos soltar ela de volta aqui pra natureza, ok? Pera aí, passa embora Soltar ela aqui de volta aí pra natureza aí Vamos liberar ela aí É como eu falei, é uma serpente lindona Arborícola, pode observar, lá vai ela subindo Lá vai ela subindo, lá vai ela subindo, papai Você pode observar que ela vai-se embora pra cima aí Lá vai o bicuda Tá vendo aí, ó? Nem parece que é uma cobra, é um galho Esticada Totalmente esticadona ali, ó Aí você pensa, ah, é um galho, é um galho